Música O Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas de 2º Grau, Sejusk II, do TRT da 3ª Região, conduziu uma audiência de conciliação de uma ação coletiva interposta pelo sindicato Metabase BH em face da mineradora Vale SA. Nesse processo nós discutimos os minutos residuais dos trabalhadores, aqueles minutos que antecedem ou vão após a jornada de trabalho. O sindicato autor ficou satisfeito com o acordo e esclareceu que os termos do documento foram preliminarmente discutidos em três assembleias com os trabalhadores. O sindicato avalia de forma positiva a finalização do processo com esse acordo, considerando que não só foram apurados os valores devidos aos trabalhadores por um passivo trabalhista que já vinha sendo acumulado ao longo de anos, mas mais importante do que isso, regularizando a situação dos trabalhadores da Vale. Segundo o juiz que conduziu o acordo em relação à administração da justiça consensual, essa ação é muito significativa para o tribunal. E esta ação foi incluída em pauta hoje em razão de um projeto específico entre o Sejus e a companhia Vale do Rio Doce para resolvermos o máximo possível e consensualmente o contingente de demandas que essa empresa tem aqui no Tribunal Regional do Trabalho. E esse projeto integra o programa de administração de justiça consensual do Tribunal Regional do Trabalho, da terceira região, que está sendo implantado por intermédio dos dois Sejusques. O objetivo da política de administração da justiça consensual do TRT de Minas é facilitar o acesso à justiça, além de minimizar as taxas de congestionamento. Duas dimensões importantes podem ser ressaltadas nessa ação. A primeira, que é uma ação coletiva, portanto, 3.200 casos foram resolvidos numa só. E segundo, dentro desta ação houve um acordo. Então, por duas vias, você agiliza e facilita o acesso desses 3.000 trabalhadores aos seus direitos. Para o procurador jurídico da Vale S.A., o resultado da conciliação foi positivo. É uma oportunidade de não só liquidar um processo, mas liquidar uma situação que envolve trabalhadores que ainda estão na empresa e um processo que teria uma fase de execução bastante complexa de elaboração de cálculos. Nós antecipamos essa fase através da contratação de contadores pela Vale e pelo sindicato. O vice-presidente do TRT de Minas elogiou a resolução de conflitos por meio da conciliação. O acordo, ou seja, a conciliação, a mediação e outros métodos, mecanismos de resolução de conflitos fazem parte hoje da cultura contemporânea jurídica e estão se inserindo na cultura da sociedade, de vários povos. Ao invés de uma decisão adjudicada, que nós falamos, que é proferida pelo juiz, fornecida, oferecida pela jurisdição, ela, na verdade, vem das partes para o juiz. Obrigado. 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 Obrigado.